A sétima edição do Congresso Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil, CONACOM, traz à Goiânia as maiores autoridades em gestão pública. O evento é realizado pela Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil, ANTC, e Associação dos Auditores de Controle Externo do TCM de Goiás. Com o apoio do próprio tribunal, durante quatro dias serão debatidos temas como o papel das corregedorias, prescrições, desafios contemporâneos e como as inovações tecnológicas contribuem para a transformação da auditoria de controle externo. A abertura contou com a participação do presidente Joaquim de Castro, dos conselheiros Valcernor Brás, Francisco José Ramos, Humberto Aydar, do procurador-geral do Ministério Público de Contas junto ao TCM de Goiás, Henrique Pandin, do presidente do TCE de Goiás, Saulo Mesquita, do presidente da ANTC, Ismar Viana, o presidente da ATRICOM, Edilson de Souza, e outras importantes autoridades. Esse evento já é conhecido por ser marcadamente um evento de natureza técnica, em que se discutem as matérias principais das atividades de auditoria e de fiscalização dos tribunais de contas. Portanto, naturalmente, os próprios tribunais de contas também saem fortalecidos com esse evento, porque se há o fortalecimento de uma carreira finalística da área de controle externo, que é a auditoria de controle externo, consequentemente, os tribunais de contas e o sistema de controle externo, os tribunais de contas, são também fortalecidos. Esse congresso é importante para todos os auditores, não só do TCE Goiás, do TCM Goiás, mas de todo o sistema, na verdade, porque ele visa a discussão de temas que são muito pertinentes e atuais. Então, é necessário que temas caros à sociedade sejam trazidos a debate junto aos auditores, para que eles possam tomar pé da situação, para que possam construir caminhos, para que o controle externo continue avançando cada vez mais. Aqui serão debatidos temas relevantes para o sistema de controle externo brasileiro, para o aperfeiçoamento das ações do controle externo dos auditores e auditoras, nas medidas dos procedimentos adotados, em consonância com a jurisprudência da Suprema Corte Brasileira, dos próprios tribunais de contas, e o aperfeiçoamento das auditorias nas suas mais variadas modalidades. A palestra magna ficou por conta do professor Luiz Manuel Borges, com o tema Redesenho do papel dos TCs à luz das novas tecnologias e as mudanças nas rotinas administrativas. O Conacom é um evento que é realizado anualmente, um evento que está previsto no Estatuto da INTC, que se presta exatamente a discutir temáticas exclusivamente do controle, mas sempre pensando no cidadão, que é o real destinatário da atuação dos órgãos de controle. Tenham aqui no Conacom conhecimento, troca de experiências, boas práticas, e isso fará com que os nossos auditores possam, no dia a dia, desempenhar cada vez mais, de uma forma mais eficiente e efetiva, a sua missão, que é justamente auditar as contas dos gestores públicos do Estado de Goiás. A conferência de encerramento, no dia 30, os Tribunais de Contas e os Acordos de Leniência, terá a palestra do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Alberto Gurgel de Faria. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.